O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que não tem dúvida sobre a vitória do país na ofensiva na Ucrânia. A declaração foi feita durante uma visita a uma fábrica militar em São Petersburgo, sua cidade natal. No total, nossa indústria de defesa produz ano após ano aproximadamente a mesma quantidade de mísseis de defesa aérea para vários fins que todas as empresas militares e industriais combinadas de todo o mundo. Nossa produção é comparável à produção global. Portanto, temos algo em que confiar. E tudo isso não pode deixar de inspirar confiança de que a vitória será nossa. O presidente reiterou que a Rússia enfrenta um regime neonazista na Ucrânia e afirmou que continuará ajudando a população do leite ucraniano separatista. Acabei de me encontrar com alguns veteranos e falei com eles sobre isso. Quero sublinhar que estamos absolutamente justificados em dizer que estamos lutando contra neonazistas. A viagem a São Petersburgo foi marcada para comemorar o 80º aniversário das forças soviéticas, rompendo o cerco de Leningrado, como a cidade era conhecida na época. O presidente russo visitou um memorial em homenagem às vítimas do cerco militar imposto pela Alemanha nazista, onde cerca de 800 mil pessoas morreram entre 1941 e 1944. O presidente russo visitou um memorial em homenagem às vítimas do cerco militar imposto pela Alemanha nazista, onde cerca de 200 mil pessoas morreram entre 24 horas e 24 horas.